Fala, programador! Ou futuro programador, não importa. Olha só, eu tô passando aqui pra avisar que o pacote Full Stack da Dunk Code foi atualizado novamente. O conjunto de cursos completo pra você se tornar um desenvolvedor Full Stack, concorrer às melhores vagas de mercado, abrir a sua própria empresa. Tem novidade, hein? Tem novidade. Clica aqui em algum lugar pra você saber mais. Tem um botão aqui embaixo, provavelmente, se você tá vendo no Facebook ou no Instagram, saiba mais. Clica aqui pra você ir pra página, tá? O pacote Full Stack, ele é o único do Brasil hoje que tem dupla garantia. Ou seja, é aprendizado certo ou o seu dinheiro de volta, tá? É dupla garantia. A gente colocou nesse mês o curso de Hacker Ético e curso de Python completo. O negócio tá muito bom. São 20 cursos completos pra você começar agora, a ir da sua casa e estudar e já ver o negócio acontecer aí na sua frente. As ferramentas são 100% gratuitas. Não perde tempo. Clica aqui embaixo e eu te vejo em aula. Um forte abraço e até lá! Galera, em 20 anos de trabalho com internet, eu posso afirmar que uma habilidade pode fazer total diferença na sua vida. E eu te digo isso porque comigo foi assim quando eu aprendi programação. Eu pude abrir vários caminhos na minha vida, inclusive pra ganhar dinheiro. E você também pode abrir caminhos aprendendo programação com o pacote Full Stack da Dunk Code. Com ele você vai aprender a desenvolver sites, sistemas e aplicativos, mesmo que você não saiba nada sobre o mundo da programação. São mais de 2 mil aulas que você tem acesso, além de receber novas atualizações sem ter que pagar nenhum real a mais por isso. Você ainda vai receber 4 certificados, comprovando que você é casca grossa na programação. E vários monos também que vão te ensinar a lucrar muito nesse mercado. Além de você ter dupla garantia. Ou seja, se em 30 dias depois da compra, por algum motivo, você não se sentir satisfeito, não tem problema. Basta você enviar um e-mail e todo o seu dinheiro vai ser devolvido. E se em até 2 meses você não conseguir desenvolver seus próprios sites, sistemas ou aplicativos, a Dunk Code faz uma consultoria com você. E se mesmo depois da consultoria você não tiver resultado, você recebe todo o seu dinheiro de volta. Tá esperando o quê? Clica no link da descrição! Clicão!